Não, não. Lê, lê. Estilo Léo sou eu. Eu é que sou o Léo, por isso eu vou pela ponte e tu vais por baixo. Não conseis ler ali. Não, o outro. Tens que escolher o outro, tu. Não, o estilo... isso é... escolher qual é. Qual é que és, então? Qual é que eu posso fazer sobre a ponte? Não, não. Não, não. A cor, está tudo bem? Eu vou te dar credito quando passamos a ponte. Come on, move, move, move already Stay cool Just stay on course Over there! Out of the way! Out of the way! Hold on! Hold on, listen! What an hell! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! I'm going to go faster! Let's go faster! We have to get this option! Run, run, run! Run, run, run! Those fucking dogs! Are you serious? The dogs are coming behind us! That's too fast man! Just keep running! Oh, trust me! I'm not stopping! That's for sure! Run, 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 run! Let's go up on us! No shit! I think I see a cliff off my head! Hurry up! I hate dogs! I hate fucking dogs! I hate fucking dogs! Let's go! Let's go! Let me go! Let's go! Let's go! Let's go! I'll catch you later! Oh no! Come on Leo! Aaaaaah! Come on! Oh no! Come on Leo! Aaaaaah! He's got him get him! Oh no! Oh no! Caramba! O cabrão do cão ainda me mordeu! Apenas diga-lhe, isso é o negócio. Você pode pegar isso ou não. Entendeu? Ele diz que não. Isso é muito risco. O preço vai virar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Harvey, eu preciso falar com você. Espere. Entendeu? Isso é importante. Você precisa ouvir isso. Olhe. Olhe. Pegue o negócio. Ou não deixe de gastar meu tempo. Ok? Ok. O que aconteceu? Léo saiu da prisão. O que? Acabou a chamada. Ele não deveria ser morto? Nosso cara se machucou. Ele se machucou por os guardas. Não por nada. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Olhe, Sean. Você precisa encontrar ele. Ok? Sim, mas eu não sei se os homens que temos agora... Não é meu problema. Não é meu problema. Você só precisa encontrar ele. Entendeu? Eu não me engano como eu. Só faz isso acontecer. Sim, boss. Então você decidiu? Sim. O preço vai virar ou não. Ok. Não. 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 Só vai virar um pouco. Duas agora. Que se suja. Hora eu não! Não é o que vai virar. Explore o que você tem disto? Não é barata! Não é barata, cara! Estou com medo. Eu também. Eu ainda me esqueci da comida que voltamos no joint. Eu não diria que eu me esqueci, mas eu definitivamente comi. De qualquer forma, vamos continuar. Devemos encontrar algo no caminho. Mano, eu morro por um burger. Bem, eu vou deixar você saber se encontrar um burger joint. Sim, você faz isso. O macaco deixaste tudo, está no seu hábito natural. Que cheiro de coco? Eu estou em um hábito muito reconfortante. Não tem uma jibóia atrás de mim. Quem, quem, quem é que se cagou? Quem, quem, quem é que se cagou? Foi o Nelson! O Nelson que se cagou! O Nelson tem coco mau, cocodú. Vincente, venha cá. O que é isso? Ei, eu preciso da sua ajuda com isso. Você conseguiu? Sim, eu consegui. Espera. Leo. Há um campo lá. Sim. Mas parece que é vazio. Sim, provavelmente você está certo. Vamos ver. Talvez há algo a comer lá. Ok? Você teve uma campanha, Vincent? Algumas vezes, quando eu era criança. Você é velho? Não, meu anjo, na verdade. E você gostou? Sim. Você não pode dormir fora, na terra fria fria, quando você tem uma casa perfeitamente boa. Cada um dormindo em uma sala de 9x5 com barras, mas você tem isso certo? É isso mesmo, Leo. Por que risco? Risque o que? A gente não pode buscar peixe a mão, cara. A gente não pode buscar peixe a mão, cara. Não há civilização, não há papel de toaleta, frio. Não há ninguém te pegue, cozinha por um fogo. Isso não é tudo ruim. Se não, ainda não. Não há papel de toaleta? Bem, isso é o charro. Só um pouco mais. Vira-te ao contrário. Vira-te ao contrário. Vira-te ao contrário e afundra-te os peixes para este lado. Tento-me a ser, apenas osúpidos. Vai, bora, temes que continuar a andar. Continua andar. Vai, aqui para o alemão. Vai e o que vai vai! Isso, 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 isso. Já estão quase. Estão quase a左 aqui. Vai! Eu sou natural, baby! Eu preciso pegar um pouco de fogo. 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 Hum... Eu acredito que eu posso fazer uma espéria com isto. Eu preciso pegar um pouco de fogo. Eu preciso pegar um pouco de fogo. Então... sei lá... Não vale a pena estar a apanhar a lança sem nada, não é? Ah... Não é ruim. Deve ser capaz de encontrar um pouco de fogo lá. Eu preciso pegar um pouco de fogo. Deve ser suficiente de fogo. Tá lá, perto dos dois. Não, já tava. Mete o teu peixe. Mete o teu peixe. Mete o teu peixe. Vou escalar o meu. É o peixe. O peixe. Não há alguém que eu conheça. Pixe. Pixe. É? O Afonso. É o peixe. O peixe. Lá mete o peixe. Hum papinha da boa para a gente É o que é o que é o que é Você é um cara difícil, não é? Bem, não é como nós tínhamos muito de escolha aqui Sim Por favor, o que você está fazendo? Algo que eu não fiz Você é inocente, não Bem, não somos todos? Eu sou inocente também, você sabe Sim, eu tenho certeza que você está O que é a família? Você tem alguma? Sim Uma esposa Eu espero Você? Você também E um filho Ok, agora meu nome é italiano Italiano, Italiano Eu fico muito feliz, cara Sim, eu ouço você Um pouco Um monte de coisa, Harvey vai ter o que ele merece, deixa eu te dizer Então... Vamos lá atrás dele, juntos Olha, Vincent Eu preciso saber o que história com o Harvey O que é que é que é o que é que é o que é que é que é? Ok? Ok. Eu era uma pessoa regular com um trabalho de banco Um dia meu irmão trouxe um novo cliente Harvey Deixa eu pensar Aparar dinheiro? Sim Aparar dinheiro era fácil Mas o Harvey continuou a levar mais e mais de dinheiro E eu não consegui lidar Isso era muito risco Mas só pedi Abara Abara Seita O que é que não veio ele? O que é que é que era? O que foi? O que é que era isso mesmo? Amém! Desculpe. Então, qual é a sua história, rapaz? Me porra, isso é para certeza. Talvez nós vamos... Espera, você ouviu isso? Ah, porra! Estamos nos aproximando, temos que ir. Ah, meus filhos! Não se preocupe. Não se preocupe, eu tenho. Ok? E antes de perguntas, já escondi a bola. É um carro! Não! Deste doce à menina. A menina com 13 meses. 14 meses. Deste doce à menina. Ela chorou. Tiraste-lhe o doce. É de ver o Bing. O Bing é ganancioso. Ele fica ganancioso também. Olha aí, eles a queixarem-se da net. Net diz ali, net do vizinho. Diz as barrezinhas para dizer net do vizinho. Sim. O que é isso? O que é isso? Então, você trabalha na bancada, hein? Fizem-se. O que você impõe? Bem, como eu deveria dizer? Você é meio que empatado. Você é meio que empatado. Eu preferiria ser empatado que uma cana de cana. Obrigado por um cumprimento. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Você sabe o que? O que? Você é o primeiro cara que trabalha na bancada, que eu falo com uma arma em mão. Você é bem-vindo. Você está fazendo progressão, Leo. Vincent! Vê essa casa? Vamos ver. Não, não sei o que é que se faz. É que só é neste jogo, não sei por quê. É, só neste jogo. Estou-te a dizer. Vamos, cara! Agora, preciso de tua ajuda. Vincent, me ajuda aqui. E se eu não quiseres poder. E não passamos de aqui? Vamos, cara! Um homem sozinho conseguiu arrancar esta chave, não esperando. Um homem sozinho consegue arrancar esta chave, não é? Um homem sozinho conseguiu arrancar esta chave, não é? É, é. É, é, é. É, é, é. Não, não, não descobri que outras pessoas já eram mariquinhas. Não se preocupe, caro. Esses dois fãs vêm aqui. Eles vão ter uma olhada de Betsy. Ei, eu digo que nós levamos eles. Você é louco? É uma espécieira. Nós não podemos fazer isso. Eu não quero dizer isso, cara. Eu quero dizer que nós tínhamos eles ou algo. Nós realmente precisamos mudar roupas. Nós não podemos andar assim. Eu não gosto disso. É melhor para eles sair da casa. O que você tem em mente? Veja aquela árvore lá? Sim. Nós levamos os cavalos. Levamos os cavalos. Como isso vai acontecer? Não, confia-me. Eles serão forçados a ir pegar eles de volta. Eu não sei, cara. O que achas? Escolhe tu agora. Agora vamos tirar o carro. Nisso! Já vi, cara. Vamos tentar tentar tirar a mão. Já tentamos pegar o carro. Ok, vamos lá. Ou estúpido Ele está sempre a ladrar Onde? Ah está aqui Fica ai, fica ai, não vale a pena ver isto também Seja a tua cascada Há menos que eu preciso da tua ajuda mas eu não preciso Por isso vamos aqui Deve ser aqui nesta janelinha aqui Eu já volto a minha mãe para vos chamar Eu já volto Ah, foi fácil Agora onde estão os carros? A mãozinha A mãozinha A mãozinha aparecia Sabes o que aparecias? Aquele jogo do traga bolas Sabes o que eu trago bolas Porra ainda há pouco tempo falámos disso amor Aquele jogo que tinha Aquele jogo que eram os hipopótamos Depois tinha umas bolinhas Aquele jogo do traga bolas Ok então Aquele jogo do traga bolas Espera ai, já estás ai? Espera ai um bocadinho, Nelson Eu estava a tua espera, não é? Vai, para lá então Eu vou abrir a porta deste tabuco Eu acho que deve ser... Não tenho certeza disso, mas vamos lançá-los Aqui você vai, amigo Vamos lançá-los também Claro, liberdade para todos, certo? Ok, eu estou a tecer dos carros Vem, vai, vai! Você está livre de levar agora O que é isso? Não, isso não vai funcionar Não, não vai funcionar Olha só É hora de ir Não, não vai funcionar Tem hora de ir Ainda não vai funcionar Ah, está limpa Ah, está limpa Vamos ver se eu posso conseguir ele funcionar Uau, arranjaste uma lâmpada para teus velhotes. Uau. Está fechado. Não posso abrir esta. Vincent, isto pode ser capaz de escalar. Venha aqui e me ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá, Piao. Vá, pães escapando, amor. Oh, meu amor. Não fizemos a casa? Claro que fizemos. Vamos lá. Vamos lá. T 70 anos agora. Amor, Pia. Vá, Pia. Não, o Alfonso não gostou destes gritos. Ei, não estava aqui a caçadeira? Estou lá, já levou. Caralho! 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 O que é isso? O que é isso? Vai para mim! Ah, vamos lá! Caramba! Ah, eu perdi uma vida simples. Eu senti um bigode. Sim. Olha bem, cara. Ei, Vincent. Vamos mudar de roupas. Vamos ver. Tem alguma coisa interessante? O que é que é o diabo? Calma. 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 Olha aí, já tem que cacar dele e tudo, hein? Ei, meu patrão, vou dormir e tudo. Ah, estás a brincar, que lindo. É giro. Isso aí, aí, oh bom de Deus. Este cara tem um monte de negros. Ainda tem o look. É, eu tenho a caçadeira às costas. Estás a costurar a roupa, é? É. Minha olhos estão começando a olhar puffy. Uh, hi, é isso Steve? Não? Rob? Não? Finalmente, um pouco de água fresca. Minha esposa sempre diz que eu não olho bem em roupas. Ha, ha, eu olho como um hillbilly. Olha a tua cara. Fiz isso, Pia! Pela menos leva um chapéu. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha a minha picha. Onde é que está a caminhonete? Apagaste o bigode? Ha, ha, looking good man. Um bigode aí para a malta ver. Ok, aqui já tiveste. Ah, se calhar uns para a caminhonete, né? Ah, deixa eu fazer alguma coisa. Já mudámos de roupa, já temos uma caçadeira. Vamos lá, estás sério? A sério, apagaste o meu bigode? A sério, digo eu. Fazer um bigode num quadro. Onde é que é a caminhonete? Está lá onde? Ah, eu tenho essa pergunta. Vai ser ali à frente. Está ali à frente. Ah, não, não, não. Não é, não é. Onde é que é a puta da caminhonete? Deixa o miúdo. Deixa o miúdo. Nossa, eu fui ver, né? Eu vou entrar com o meu almoço. Ouviste o meu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não vou entrar com a prova de longe, não. Será que o caminhonete é isto? Pai. Aqui não há nada. Vá lá, P.A. Vai P.A. Não, caminhonete, caminhonete. É tipo, é um caminhão. É tipo aquela cenazante de coisa. Deixa lá ver se há alguma coisa aqui, ó. É um trator. Está aqui, é a remessar ferradura. Ah, não. Isto é um jogo. Isso é um jogo. Não percas tempo com isso. Vamos lá ver se está aqui há uma montanha. Vá lá ver se está aqui há uma montanha. Pai. Pai, pai, pai. Estúpido gato. Que desculpa. Um gás de combustível, veja? Um gás de combustível, veja? Vai pé. Vai pé. Vai pé. Ah, caralho. Ele ganhou, caralho. Toma. Já aposte. Toma, filho da puta. Já aposte. Olha aí, amor. Pode ser? Ó, sei lá, fila da puta. Ah, oé. Vai ser aqui. Ah, oé. ole. Como podemos ajudar eles. Ah, oé. Ah, você tem que estar a ajudar eles antes. Vai ser a madera. Vai, Piaaa. Olha, olha aí. Olha, eu vou te matar. Olha, preciso da tua ajuda. Larga lá a Lou 뒤에 aí. Se queresивает aqui. Isso não vai ser apanhado. Então, eu vou ajudar eles. Eu vou ajudar os bigotes no próximo. Escute, venha aqui e me ajuda. Eu acho que já tenho aqui o galão do combustível. Pra gente pegar isso aqui pra fora. Ah, foda-se. Meu Deus, é um pedaço de burro. Não é tão ruim. O que você quer dizer que não é tão ruim? Então, o que é que o seu pé ganhou a tua? Ei, não é tão ruim. Não, eu tenho certeza que há um pedaço aqui em algum lugar. Eu não sei, cara. Não é como nós tínhamos uma escolha. Certo, ele está correndo no chão. Vamos arrumar e sair daqui sem tempo. Ok, ok. Ok, precisamos de um pneu, né? Precisamos de um pneu novo. Vamos olhar e ver o que podemos encontrar. Eu acho que podemos usar isso para levantar o carro. Podemos usar isso muito rápido em uma nova pedaço. Levanta. Não, ainda não temos o pneu. Não, ainda não temos o pneu. Olha, vai se foder. Não, vou ter preciso de usar essa chave. Não temos o pneu como é que faz usar essa chave. Eu quero ver o que é que vai acontecer. Nunca mudaste o pneu na tua vida. Essa chave é a última coisa. É o que vai apertar quando tens o pneu já lá. Tens que apertar com essa chave. Está muito estranho lá. Vamos encontrar uma maneira de chegar lá. Está muito estranho, está muito estranho. Vamos mostrar o pneu. Vamos pintar para baixo em cima de lá. Vamos pintar para baixo em cima de cima de cima. Vamos pintar as chaves. Vamos pintar para baixo. Vai. Vai Nelson. Vai, vai mandar lá o pneu e depois vem lá. Cancela? Isto aqui. Isto. E... está bom. Mas a gente vai atacar o óleo no BB. Como assim? Despenso, não é? O problema é que eles achavam aqui. Ok, tire. Aqui eu vim para te ensinar. A bateria parece morta. A bateria está morta. A bateria está morta. Não tem problema. Basta só empurrar o carro. Não, temos que tirar já a bateria. Vai, mete lá o pneu. Ok. Eu vou soltar aqui a chave. Vou levantar aqui um bocadinho. Ok. Agora está ligado. Não é preciso, não é preciso. Não é preciso, não é preciso. A espalda. Vamos agora prender a roda. Vai. Ah, Afonso. Não. Não é preciso. Não é preciso. Agora eu vou procurar outra coisa. Ok, pronto. Agora precisamos de algo para levantar para pegar para eliminar o suporte. Vai, levanta. Vai, vai. Vai, vai. Ah, está caído. Eu acho que precisamos levantar o carro antes de eliminar isto. Vai. Vai. Great. Empurrar as quatro ruas agora. Isso é um bom começo. Ok, empurrar. Ei! O que é isso? Espera aí um bocadinho que ele não deve ter gasolina. O galão está ca fora. Luz! Ei! 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 Já conheço a criança, né? Ei, pá. Eu não quero abrir isto, pá. Já, apanha logo o galão então. Eu vou tentar fazer isto. Boa. Bem jogado. Pá, não sei. Se calhar a gente empurra. Deixa aí o galão. Empurra do outro lado. Ah, espera aí. Está aí. Enchira tanto. Boa. Que bom! Sim. Não sei! Though sua mão punta. Escuma. Então está aqui. Isso vai ficar seis horas mais Sefor? Você cuidar o quanto? Eu não deixei de ir, você deixou de ir? O que é que, vamos pegar. Parece que a bateria está fora de juice. Hmm... Esse gato também está aí. Um gato está sempre foda com a gente. Ele não quer nada conosco. É só contigo. Câmbulos de jumper, perfeito. Vamos pôr a caça e tentá-los. Câmbulos de jumper, perfeito. Vamos pôr a caça e tentá-los. Estas câmbulos de jumper podem refrescar a bateria. Só tenho que abrir a caça. Estas conectadas. Procure começar a bateria agora. Oh, caramba! Isso realmente funcionou, esse pedaço. Sim, eu já disse para você. Sim, eu já disse para você. Você já disse, mas ainda não. Não há dúvida. Algumas vezes, você só precisa ter confiança em coisas, Leo. Algumas vezes, você só precisa ter confiança em coisas, Leo. Algumas vezes, você só precisa ter confiança em coisas, Leo. Con confiança, né? Sim. Bem, vamos sair daqui. Sim. Não, eu não sei. Foi um tempo atrás. Precisamos de sua ajuda agora, oficina. Ok. Rápido, por favor. Absolutamente. Obrigado. Estão os policiais no caminho ainda? Sim, eles vão estar aqui qualquer minuto. Ok. Eu vou cuidar deles. Não. Estou aqui. Está tudo bem. Estou aqui. Estou bem. Estou bem. Estão os culpas. Estão agora os caras. Acredita, cara. É que chegou aqui e tirou logo um brinquedo do... da... do... da... do coisa. Olha ali. Só porque sim. O chão está muito limpo Vamos ter que ir já uma coisa no chá Estava desvai Esse é tu desculpa agora O chapadão que eu quero ver E eu acho que se a gente Se tivéssemos deixado tudo normal A polícia não viria Você ainda não sabe né Deixarmos a rádio ligada e etc Tudo bem, aqui vamos O chão, vamos lá O chão está desvaiando Eu vou guardar os meus bens D crap O chão Entra que a gente falam Disability Tem tontor como o趣 O que é isso? Estou a tentar, não é? Estou a tentar a situação logo ao início. Realmente, Nelson? Estou a matar esta gente, Nelson. Que condutor da treta, Nelson. Estou mortando a gente outra vez. Vamos, vamos! Eu vou a tirar eles! Sim! Estou a tirar eles! Estou a tirar eles. De repente estou a tirar eles. Estou a tirar eles. Vamos, vamos! Onde estão esses carros? De onde estão eles? De onde estão eles? De onde estão eles? Vamos, vamos! Focuse, Lidl! Oh, meu Deus! Estou a tirar eles! Estou a tirar eles! Vamos! Vamos, vamos! Focuse, Lidl! Focuse! Ok, Nelson! Estou a tirar eles! Estou a tirar eles! Focuse! 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 Como ela está aqui, Khambatta! Estou a tirar eles lá fora! Estou a tirar eles, mas eu não estraso! Ah! Focuse! Oh! Focuse! Não! Focuse! 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 Eu estou procurando o meu melhor aqui, garoto! Fiquei melhor! Cuidado! Nós temos ele agora! Todos os humanos... Vem! Stop! Você está sob arresto! Fique onde você está! Fique! Você está bem? Sim, sim! Vamos lá! Vamos lá! Pegue esses passos! Vamos lá! Vem! 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 Vamos lá! Vamos lá! Mais deles! Fique no navio lá! Leo! Vem! 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 Jantenha um! Vem! Canta! Vem! 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 Aparece! Conseguimos. Onde está a terra nos levar? Eu não tenho ideia. Mas o mais longe, o melhor. Eu acho que estou certo. Ok. Comece a rodar. Precisamos ir. Ei Vincent. Sim? Acho que estou no ramo. É provavelmente um rato, Leo. O que você quer dizer que não há rato no ramo? Como você sabe? É o marido. Você é um cara clever, Leo. É sempre do lado inverso. Eu não vi algo. Provavelmente um peixe. Sim. Qualquer. Aquele peixe. Provavelmente um salve. Você sabe o que? Você poderia ser um crocodilo. Seria? Eu não gosto de crocodilo. Bem, cuidado então. Ei Vincent. Sim? Você acha que há algum peixe nesses cães? Provavelmente há peixes nesses cães, Leo. Ah! Não posso acreditar nisso. Não, não, não. 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 Parece que nosso barco tranquilo está terminado. Tem alguns raros em frente. em frente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. o seu barco vire, 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 vire para o outro lado vire para o outro lado, vire para o outro lado aaaah, fica uma bomba ai, não se marca a vida ai meu de cego, vou ficar sem barco vai, vire, 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 vire vai, vai, vire, vire mantém, 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 mantém vire merda, vire vire vire, 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 vire para esse lado vai para o outro lado vire, vire para o outro lado não Nelson, vire para o teu conet para o outro lado vire para o outro lado isso, agora para o outro es uma barriga Vamos virar aqui um perigo ou passa o tupo outro lado? Vai, 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 mantém direito Eeeeh, é porque se está aí, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai A água, a água, a água, a água, a água Não estamos feitos ainda Eu tenho que controlar mais a direção. Eu controlo mais a velocidade. Eu estou à frente. Cuidado! 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 Não, eu tenho que ir mais à frente porque ele está em cima. Não, não, não! Não, não era outro caminho. A gente continuou fazendo isso. Não, não, não era outro caminho. A gente continuou fazendo isso. Não, deve ficar. Não, deve ficar. O que? Linsen! Eu estou indo! Tudo bem! Agora não, você tem que mexer. Você tem que chegar à minha irmã e não vou ir. É que doido. Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Para mim, eu estou indo! Você está bem? Eu estou bem. Vamos sair daqui. Tudo bem. O que você fez, né? Sim. Então... O que acontece agora? Olha... Eu sei o que você está fazendo. Mas ir atrás dele não será fácil. Eu sei. Mas eu estou indo atrás dele. Com ou sem você. Você quer acabar morto? Eu quero ele ir embora. Ele é um morto de sangue. O mundo vai ser um lugar melhor sem ele. Você nunca me disse, Leo. O que é sua história com o Harvey? Antes que eu saímos... Eu e Harvey fizeram uma grande escração. O que é isso? É um trabalho de sangue. Você nunca ouviu de um Orlov? Você é sério? A diamante? Como a merda você tirou isso? Um monte de planos e um pouco de sorte. Então, o que aconteceu? Tudo estava indo nosso caminho. Nós até tínhamos um aluno. Mas esse maluco tinha outros planos. O que? Eu não sei. Você? Oh boy. Oh boy. Tá calado Nelson. Vamos embora. É um boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. É tudo lá, contando Parece bem certo Claro que é, você sempre pode me confiar, mas não confio ninguém meu amigo O dia? 19? Aqui você vai O que você acha? É mais caro do que eu pensava É Prazer em fazer negócio com vocês Você também Dê-me o caso O que você está fazendo? Dê-me o caso, Leo Passa-o agora Não é nada pessoal É apenas negócio Dê-me o caso Quando você vê que o cara está ocupado, você começa a se desligar Já está chegando Já está chegando Eu estou fazendo coisas certo Para mim E para minha família Então, você sabe onde o Harvey está agora? Eu conheço um de seus caras, ele sabe para certeza Então... O que estamos esperando? O que estamos esperando? Eu estou indo para ele 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 Você está chegando Você está devendo Eu estou indo para ele Você está indo para ele O que é isso, caralho? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alex? Alex? Leo, eu vou te perguntar algo pessoal. Sim, claro. Como você e sua esposa ficamos juntos nessa linha de trabalho? Nós sempre ficamos juntos. Você sabe, ela me conhece melhor do que eu mesmo. Eu era... 12. Quando eu encontrei na orfândia. Orfândia? Você poderia dizer que meus pais não fizeram o seu trabalho. Estou desculpado de ouvir isso. Não se preocupe. Eu não me lembro. Além disso, eu estava muito feliz de ter a Linda. Ela era louca. Você sabe que nos acostumamos a correr juntos. Achei de ácido, cigarros, maldito. Você acha que nos ajudou a fazer o mundo? Ainda é. Não importa o que. Vou interromper a minha transmissão.